Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal E antes de começarmos, eu quero avisar que finalmente eu ativei o meu Instagram pessoal É só pesquisar aí no Instagram JotaPlay que você já vai achar, você já sabe Por lá vamos ter muitas fotos do meu dia a dia, de viagens, histórias também Principalmente avisando quando eu tô editando, quando vai começar uma live lá na roxinha Que vocês já sabem, né? Lives com webcam praticamente diária lá na roxinha Lives também na Basquete TV, eu vou avisar, postagens pessoais aí do meu dia a dia, de viagens, enfim Dá a moral de seguir que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, é isso? Então, partiu o vídeo Pô, mano, só problema É isso aí, mano, tá na hora de esquecer tudo, deixar o problema de vestiar tudo Vamos então pra mais um jogo! Estamos chegando ao fim aqui da nossa carreira no college, você já sabe, muito perto do draft O que será que vai acontecer com o nosso moleque, hein? Andou em problemas aí com jogos fora de casa, o que será que vai acontecer? A bola vai subir pra mais um jogo aqui da carreira do Smoke? Vamos! Olha a defesa, olha a defesa, pedrada, rebote é meu aqui, vambora Olha lá, eu tô rando, vai, garoto, olha o Miller Miller! Oh! Na cravada, começando os trabalhos, é mesmo? É assim? É assim? Contra-ataque Dá aquela cadenciada Chama aqui behind the back Calma, calma Oh, oh, low post no giro De novo Chamou no low post, chamou no low post Funcionou muito bem a força ali E o tamanho Pra abrir os trabalhos aqui pro Smoke Dois pontos dele Levins, olha a marcação Olha a defesa Daí! Aro! Pedrada! Olha o contra-ataque Olha o contra-ataque Passe picado no edge Tá cravada Eu já falei, né mano? Tô com problemas com ele, mas Na quadra eu tô tentando esquecer isso Pirulito, pirulito roubado da mão da criança Eu vi lá a passagem Passe picado, meu Deus Ele tá melhorando, hein? Ele tá melhorando esse lado playmaker dele O bad back No giro Calma, fake mama Jackson Miller Lá dentro, Miller Jogar treinador, jogar treinador Miller Que boa linha, tá bom Deixa Mais dois pontos, quatro pontos pra ele já Começando bem, distribuindo o jogo O jogo tá gostoso Benjamin cheguei Meio atrasado Pedrada Aro Olha o contra-ataque Olha o contra-ataque Olha o contra-ataque Na carpada No contra-ataque Showtime Será que o A defesa tá boa Tá muito bem postado Vou roubar Se tocar aqui vou roubar Completamente sozinho Finalmente eles pontuam 14x3 Começa arrasador Aqui do Syracuse Contra a Gonzaga Calma Miller Olha a jogada Voltei Vem comigo, vem comigo Isso Starks Levanta Ah, era pra ter levantado Voltei, voltei, voltei Vem comigo, vem comigo Vem comigo Vem pra três Pra três Ó Bate na massa, garoto Calma, Miller Miller, não, Miller Caralho, forçou Uma jogada desnecessária, mano Tô com o take cover aqui Olha aí, ó Ah Tentei fechar o garrafo Um passo que foi muito bom ali pro corner Booker Daniels Vou chegar Ah, achei que ele fosse arremessar Calma, calma, calma Que jogadinha, que jogadinha Aro Rebote ofensivo 32x18 Gonzaga tentando animar 11 pontos já pros montos Três assistências com seis rebotes, hein Fred, calma Boa bola Trabalhar Fake Oh Oh No post No post Colby Oh Caiu Fala dele Vou tocar aqui, vou pegar Ó Fiz que eu vou pra marcação Fiz que eu vou fazer a dobra, a cobertura Trocou a marcação Não, não trocou, não Ah, a marcação não era minha, não 36x24, lá vem Gonzaga Na parede, bate na massa Tô vendo a jogada, calma, calma Tentar proteger aqui o nosso armador Bate na massa Abri, abri Um no mid Oh É por isso, né, cara Que bolinha, cara Mid-range ali, aproveitando o tamanho Por cima do defensor Mais dois pontos Tocar, vou pegar Hum, cheguei Atrasado 10% Oh, pedrada Vamos, vamos Alright Oh, oh Já foi Já foi na cravada Já foi na cravada Usando bem a velocidade Contra os matchups ali Que não consegue acompanhar Hum, Torres Aro O bote ofensivo Chegou bem a defesa Chegou bem a defesa Vambora Vambora Olha o passe lá na frente com o Mille Mille Nossa senhora Nossa, ele quem morre é mesmo se foda agora Acho que caiu Importante que caiu Oh Calma, perdi um pouco do controle aqui da situação Calma Calma Low post Low post Passe lá dentro Oh Bloqueado Oh A1 A6 que é falta Olha a marcação Se tocar Vou pegar aqui Marcando a linha de polvo Greenlight 17 pontinhos pro Smoke Oh Oh Pra 3 Levens E Daniels Marcação chegou muito Bem penetrada de novo Bela bola no contra-ataque Bela bola no contra-ataque No Euro Uh Oh 22 pontos pra ele Vitória que vai sendo Construída pra cima de Gonzaga Não dá pra eles 63 a 35 Vai terminar Ah Não, não, não Claro Vai terminar o jogo Vitória de Syracuse Low post Dá pra fazer uma graça Cobre Oh Greenlight É isso rapaziada 65 a 35 Não dá né cara Não dá pra comparar O nível dos jogos aqui no college Ai Nossa senhora Como a cara se botou essa bola Bom, vai acabar o jogo Vamos tentar aqui mais uma bolinha Ó Low post No Oxe Aro pedrada É isso aí 65 a 37 Vitória então De Syracuse Esse que pode ser um dos últimos jogos aqui no college Tô bastante ensino pra ver o que vai acontecer Daqui pra frente Se vai rolar o draft O que que vai rolar Como é que vai ser a situação Com a menina que ele tá saindo também Depois dos problemas que ele se envolveu Lá em Michigan Quem assistiu os últimos vídeos sabe do que eu tô falando Foi pra uma festinha Comemorar a vitória E acabou dando problema Hein 25.6 de bot 4 assistências pra ele Abrimos aí uma badge de finishing Quase abriu uma badge de chute E vai ficar por isso Certo rapaziada? Não esqueçam então de seguir lá o canal de live stream Lá na roxinha Jplay TV Segundo link na descrição Sigam também o nosso projeto novo Basquete TV Todos aí Lives e vídeos com webcam Certo? Espero que vocês tenham gostado E nos vemos no próximo vídeo aqui do canal Valeu E fui! Fui! Todo equipe está se juntando No matter what I do Coach, Alex Williams, the fans They're on me Good or bad It's time to get to me So don't let it Yeah, it's not that easy You're the star of one of the best basketball teams in the country Well, it's not supposed to be easy Is that supposed to make me feel better? It's not my job to make you feel better I just wish you were around more Is it just me or are we talking past each other? Why were you ghosting me? What? I wasn't ghosting you I was busy playing soccer around the world Okay, and what happens if this gets bigger and I make it to the league Well, then I will, uh, sit courtside at every game And when you're on the road, I'll lay in bed and wonder if you're okay Or how I can make you feel better Yeah, I wouldn't even want that Are you sure? I want you exactly as you are But at your beck and call You want someone to rub your back and tell you it's all gonna be okay, Junior Maybe Hendrix Cobb will always be better than you Maybe you won't win a championship It's not the end of the world This isn't helping Or get drafted I don't know This is not helping Well, it's up to you to define the outcome No one else Get it I think I need to leave Yeah, you should You know what? Fine You're right It is up to me, and I'm leaving I'm done with the school I'm declaring right now Look, I know it's an emotional decision, but I can't be here anymore So thanks for everything My mind's made up There's no way I can get you to change your mind, can I? Wish you the best of luck Thanks, Coach